Ontem aqui no Tribuna da Massa nós fizemos duas denúncias contra dois líderes religiosos, um do Espiritismo e um de uma Igreja Evangélica. Hoje aparece mais uma vítima, tanto do pastor, quanto deste guru do Espiritismo, gente. E aí a Igreja Evangélica ligou pra cá também e pediu que nós falássemos o nome da Igreja. Tudo bem, eu vou falar, nós vamos revelar tudo e contar quem é a nova garota que está falando muito, mas muito mal desse pastor e olha que o pastor tem culpa no cartório sim. Tudo isso e muito mais depois do intervalo, Tribuna da Massa, fica comigo, eu estou sempre com você. Olha gente, acabou de passar por aqui o nosso querido João Gimenez, ele pediu com licença um pouquinho porque ele apresenta o programa comigo aqui nos estúdios da Rede Massa, mas o João está indo até a nossa portaria porque acabou de chegar mais uma vítima do pastor que prega a palavra durante o dia e à noite vai sair com o menininho no motel. Mais uma vítima, o João vai ouvir e daqui a pouco eu coloco aqui no ar, tá bom? Valeu, João Gimenez, obrigado pelo excelente trabalho, viu? Mais uma que liga pra ele pra denunciar o falso pastor. João Gimenez, por favor, vem pra cá, João. O João demorou um pouquinho pra chegar aqui hoje porque você conversava com mais uma vítima daquele pastor que nós denunciamos ontem, né, João? Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde a todos de casa. Aterrorizante é assim que eu defino o que eu acabo de ouvir há poucas horas atrás. Eu gravei com a família mais uma vítima, uma garota, uma menina, uma criança de 11 anos de idade, também estava no alvo, na mira, era alvo deste falso pastor. Você não acredita, esta nova denúncia veio como uma bomba, viu, Passaia? O que ele fez com esta menina, olha, é digno de ser, parece até ser uma acusação contra o policial Peterson. Você se lembra que ele é acusado por matar da Larissa? É muito parecido o modus operandi. Meu Deus, meu Deus. É verdade. Você vai ficar estarrecido, quem está em casa também, com essa denúncia contra, mais essa denúncia contra esse falso pastor. Olha, estamos falando de um homem que cometia todos os seus sacrilégios e depois deletava as mensagens no celular dele e no celular das vítimas. E fazia ameaça para as vítimas também. Por favor, as mulheres que foram vítimas desse homem, se vocês quiserem, eu vou garantir, advogado pra vocês, estou dando a minha palavra. E se não tiverem coragem de ir sozinhas à polícia, nós iremos acompanhá-las. É mais um maníaco pervertido sexual que precisa ser denunciado. Inclusive, a igreja onde ele se formou como pastor, enviou uma nota aqui pra gente, e ontem eu não tinha falado o nome da igreja justamente por isso, porque eu entendo que a igreja não tem nada a ver com o membro que vai lá pra aprontar sacanagem. E eu falei isso três vezes ontem, justifiquei porque não iria falar o nome da igreja, mas a direção da igreja entendeu por bem revelar que, olha, somos nós mesmos, nós formamos esse rapaz, ele fez teologia pastoral aqui dentro, mas nós gostaríamos que o Tribuna da Massa também dissesse que ele nunca pertenceu ao nosso quadro de pastores. Ele foi formado no curso de teologia pastoral, foi formado pastor, mas não exercia essa atividade aqui dentro da nossa igreja. A igreja é a Videira, a igreja é a Videira, que eu não tinha revelado o nome, eu achei por bem não falar, porque a igreja não tem nada a ver com esse canalha, mas a igreja falou, não, Passaia, fala aí, ele foi formado aqui, estudou aqui sim, mas ele nunca, nunca foi pastor dentro da nossa igreja, e aliás, já tinha parado de frequentar a nossa igreja também, e estava pastorando em outros lugares. Está dada a nota, os membros da Videira, eu tenho muitos amigos que são da Videira, eu sei que é uma igreja sensacional, amigos fabulógicos, que tem um grande envolvimento com Deus, um beijo no coração de vocês. Porque agora cedo, João, você disse que encontrou coisas absurdas envolvendo esse ex-pastor, ou falso pastor? Foi só aparecer a primeira denúncia aqui no programa ontem, né, Passaia? Hoje pela manhã, uma, olha, nós ficamos sabendo de casos estarrecedores, uma criança de 11 anos estava no radar, na mira desse falso pastor, e uma menina, uma adolescente, agora com 15 anos, foi estuprada por ele em um matagal. Eu vou dar os detalhes daqui a pouco em uma reportagem completa, ele chegou a colocar um saco plástico, um sequestro, e arrastar essa garota para o mato. Daqui a pouco a reportagem completa. Ok, e esse pastor, ele fazia o seguinte, igual o Peterson, o PM, no final ele disse, se fizer alguma coisa eu te mato depois. Como é que é a produção? É verdade, é? Meu Deus, nós estamos ficando simplesmente revoltados de cabelo em pé, lá em cima onde nós editamos as nossas imagens, com o depoimento de uma vítima do pastor. Gente, nós temos a impressão de que tem mais um maníaco sexual que vai ser apresentado para a sociedade. O pastor é um maníaco sexual, inspetor. Enquanto eu fico aguardando aí por sua resposta, eu tenho aquele material do pastor. Pasmem vocês, hein? Esse pastor, na minha opinião, é mais um Peterson, policial maníaco sexual. Não é um policial, não. Mês de agosto, mês do desgosto para a vida deste homem aí. Porque nós vamos revelar até que enfim, quem era o lobo que se escondia numa pele de cordeiro. Nós descobrimos mais uma vítima do pastor acusado de abusar de adolescentes. Ela aceitou falar com o tribuna com exclusividade. E as revelações são ainda mais assustadoras. Foi numa segunda-feira, de manhã, ele pegou ela, colocou um saco na cabeça dela, colocou ela dentro do carro e levou ela para um matagal. E ali ele fez tudo o que fez com ela. O que ele fez com ela? Ele estrupou ela. Ela gritava, pedia socorro e ele sempre ameaçava que ia matar ela. Esse pastor aí dizia que tem o dom da cura. Quando ele ora, rapaz, meu Deus do céu, o que ele fala? Podia usar esse dom da cura para curar a tua safadeza, hein, pastor? Esse é o João Gimenez conversando com essa vítima. Tem mais um trecho, inclusive, desta vítima conversando e abrindo o coração para o nosso repórter e apresentador. Ela fala com a nossa equipe antes mesmo de procurar a polícia. Na tela, vamos ver. Sempre a gente falava que a gente ia denunciar e ele falava, se vocês denunciar, eu mato vocês. E pedia foto nelas nus ainda pelo WhatsApp. Se ela não mandasse as fotos nus para ele, ele ia invadir a casa. E sempre com medo dele, sempre com medo. E mesmo sabendo que elas eram praticamente pré-adolescentes, crianças? Pré-adolescente. Pré-adolescente. João Gimenez, um homem que estupra, depois apaga as mensagens no celular e faz ameaça. Tem alguma diferença com o Peterson? Olha, nenhuma. É o mesmo modo de agir. Eu acredito, depois de ouvir mais essa denúncia, que ele pode ter matado também. O rapaz que tinha uma influência grande também no Rio de Janeiro, pode ter vindo para Curitiba fugido, não sei. Aqui ele fez muitas vítimas, hein, Passaia? Uma criança de 11 anos estava na mira dele. Ele pedia estas coisas através das redes sociais e ia em cima sempre de crianças e pré-adolescentes. Até ele conseguiu, inclusive, estuprar essa menina de 15 anos em plena luz do dia, um matagal. Olha, ele fez um curso de pastor na Igreja Videira, aqui em Curitiba. É um curso de teologia pastoral. Entretanto, a Igreja Videira enviou uma nota aqui para o tribuna ontem. Eu preservei o nome da igreja porque eu sei que a igreja não tem nada a ver com o membro que vai lá para aprontar. Nós não falamos o nome da igreja, mas a igreja achou por bem falar. Não, Passaia, fala sim. Ele fez um curso aqui na Igreja Videira, mas ele nunca foi pastor da nossa igreja. Nós nunca o aceitamos como pastor e aí ele ia pregar lá fora. Em outros lugares ele até podia pregar, mas aqui nós não aceitávamos. Tanto não aceitávamos que ele, inclusive, saiu da igreja e nem membro mais era, tá? Mas fez um curso aqui em Curitiba para enganar pessoas. É lamentável como as pessoas usam mal o ensinamento bíblico.